A oitava vaquejada do Parque Guarani de Pera Branca foi uma das mais esperadas, não só pelas corridas, pela grande quantidade de vaqueiros participando, pela organização, mas também pelo forró, que é tradicional, com oito horas de duração. Aqui no palco, passaram forró real. É de vaqueiro. E daqui a pouquinho tem ela, Mara Parvonelli. Estou muito feliz de estar participando dessa vaquejada maravilhosa. Fiquei muito grata por ter sido escolhida para fazer parte hoje no dia de sábado. O que eu deixo uma mensagem para vocês é que é obrigada pelo carinho e eu vou tentar retribuir esse mesmo carinho que vocês me chamaram para cá. Vou tentar retribuir aí para esse público que está esperando a gente. Obrigada, Pedra Branca. Obrigada a todo mundo. E vai ser show de bola. Festa tradicional do Parque Guarani. Aqui são oito horas de forró. Vai até amanhecer o dia. E quem vai abrir nessa noite, forró real, essa banda mais reconhecida dos Pedra Branca e de todo o sertão central. Ao nosso lado aqui já se encontra Fernandinho, Manu e Sebastião para dar início a essa grande festa. Manu, mais uma vez aí em Pedra Branca. Hoje a abertura aí da grande vaquejada do Parque Guarani. É isso aí. Primeiramente, boa noite. Boa noite aos forrozeiros que estão aí se preparando para vir curtir real de aço. Para a gente ter uma satisfação muito grande. É um prazer estar de volta. Mais um ano real nessa vaquejada maravilhosa. A gente só tem a agradecer esse carinho. O Parque Guarani sempre participou desse grande evento que é a vaquejada de Pedra Branca. E a gente está aqui mais um ano fazendo parte dessa grande festa que já é tradição, né? Todo ano tem. É uma alegria para a gente saber estar de volta aqui mais uma vez a esse grande evento. E vai ter muita coisa boa, muita coisa boa, muito repertório bom, muita música antiga, nova. Enfim, música da atualidade. Abraçar aí toda a galera do Portal Notícias de Pedra Branca. Dizer que estamos juntos sempre. Fernandinho, o homem da voz mais que quer conhecer nosso querido estado do Ceará. Mais uma vez, na vaquejada do nosso amigo Roberto Moreira, essa vaquejada que é show de bola. Primeiramente, agradecer a Deus por estar de volta, essa grande vaquejada aqui no Parque Guarani em Pedra Branca. E hoje nós viemos com um repertório recheado de muito forró. Vai fazer muito forró para a galera aqui. E agradecer também a cobertura de vocês que sempre é bem-vinda do Ceará para o Brasil inteiro. Meus amigos, continuamos aqui na cobertura dessa grande vaquejada do Parque Guarani. E é claro que não poderiam faltar aí, Manu Chau, de volta ao Parque Guarani, comandando aí a apresentação dessas super bandas que vão fazer a festa na noite de hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez, Manu Chau. Festa promete nessa noite, né? Grande Ivan Carlos, grande amigo e ouvintes aí do Portal de Notícias CE. Satisfação para mim, Manu Chau, estar de volta ao Parque Guarani, aqui na cidade de Pedra Branca do meu Ceará. Daqui a pouquinho a gente traz e apresenta a verdadeira banda dos players. Olha, Manu, Fernandinho, Sebastião, forró real. Ainda hoje tem, é de vaqueiro. E para fecharmos com uma chave de ouro, Mara Pavanelli. Com uma imensa satisfação e prazer inerrável. Era um sonho antigo falar contigo, sabia? Muito bem. Portal de Notícias CE, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela imensa satisfação. Um belíssimo trabalho a cada um de vocês e vamos curtir o show. Pois é, rapaz, hoje estamos tendo a oportunidade de tocar um forrozinho por aqui no Parque Guarani, na cidade de Pedra Branca. Onde eu só tenho a dizer a vocês que aguardem aí que o show da gente vai vir com um repertório novo. Com o sucesso do Vaqueiro da Sanfona Ranchinho, que já são mais de 6 milhões de visualizações no nosso canal no YouTube. Aproveitar e pedir a você que ainda não assistiu, vai lá no nosso canal no YouTube, é de vaqueiro. E bota ranchinho lá que você vai ver um clipe de uma música bem diferente. Então vai vir sucessos novos, sucesso da zaquejada bem antigo, vai vir um repertório bem diversificado. Muito bem. É de vaqueiro aqui. Você vai acompanhar agora no palco, juntamente com o portal do Notícias CE. É, meus amigos. Ao lado aqui, Roberto Filho, ele que organizou a vaquejada juntamente com a sua família. E organizou também essa grande festa aqui no Parque Guarani. Festa maravilhosa, né, Roberto? Maravilhosa. Queria primeiramente aqui agradecer a Deus. E segundo a população de Pedra Branca e ao público de todo o Brasil que compareceu aqui no Parque Guarani. Superando as expectativas que a gente esperava. A gente não tem nem palavras. Já é sábado, já estamos meio cansados. Mas isso só nos dá força pra gente continuar trabalhando e continuar seguindo com o nosso projeto. Que a população de Pedra Branca saiba que estamos muito gratos em olhar para esse clube, em ver todos os dias o parque lotado. E é isso. Só tenho a agradecer. Palavras são poucas, dá vontade de a gente se emocionar, por saber que o trabalho da gente está sendo realizado certo. E o povo está vindo correspondendo à expectativa da gente. Vou até superando. Obrigado, Ravelinho. Parabéns aí. E até 2020. Deus quiser. 2020, Guarani vem aí com mais novidades. E aí E aí